Boa tarde, meus pimpinhos! Demorei pra acordar, porque eu fui dormir muito tarde gravando pra vocês, brincando aqui. Deixa eu dizer, hoje tem batalha do Passinho, meu amigo. O pessoal tá montando aqui, vai ser massa. É um dos maiores caras do Passinho e justamente os caras que a Vanessa é doida. Ela fica aí, ela vai ser jurada. Então calma, tô só começando. Ficou besta com a Yarla, sendo gostosa logo cedo, né? Quando é que essa casa vai ter minas pessoas? Porque isso causa alergia. Eu tenho alergia a muita gente, sério. É mesmo, Bianca Nicole. Muita gente desequilibrada, muita gente mal informada, muita gente que não é educada. A pessoa tem que estar reclamando direto. Por favor, bota isso no lixo. Lava o prato. Isso é constrangedor demais. Aí tu diz que eu sou uma pessoa tóxica porque eu falo a verdade na cara do povo? Não, por favor, você também. Mas você fala verdades demais, Bianca Nicole. Mas assim, Carlinho, ela julga muito. Ela julga muito. Tá muito pesada a casa. Tá muito... Carlinho, separa um pouquinho, paga até no hotel, entendeu? É mesmo, veia grande. Aproveitar e conversar com você. Comece a mijar dentro do vaso. Você tá mijando a miga do vaso todo. Você tá mijando a tampa do vaso. Então não adianta você reclamar dos outros. Não adianta... É, aí... Eu vou dizer assim, a Bianca Nicole tá mijando na tampa do vaso. Pelo amor de Deus. Que é isso, Bianca? Você tá me filmando demais. Eu vou armar um arapuca pra aquela maldita daquela Vanessa que me chama de macho. Que ela tem umas boqueiras aqui do lado. Você percebeu? O Luca não faz isso, não. Deixa ela lhe beijar, não. Você cuida tanto da sua pele. Produto importável. A vida dela é chamar de macho assim. Me chamar de macho não me respeita. Não sabe nenhuma diferença de mulher que tá com um peito desse belíssimo pôr. Ela meia fechada da cabeça. Levou muita pancada quando eu era criança. Ela ficou desse jeito. Eu vou dar um banho dela que ela tá com mais de três dias. Sem lavar aquele bacalhau dela, cara. A mãe dela me disse. Ela tá fedendo viva, Carlinhos. Tu aceita uma pessoa da cidade da sua casa? Aline! Mas ela é fechada, veio de São Luís, entendeu? Passou duas horas no travesso do ônibus. Eu acho que ela não precisa dessa não, tá? Ué, passou de até jeito no cabelo. Oh, meu dia do céu! Ele tá com uma mulher, cara. A pessoa tem uma remédio pra dormir já tarde da noite. Quando a pessoa vai dormir, o cabaré aqui embaixo começa. Era mesmo que o sol tava dentro do meu ouvido, na minha cabeça. Nem dormi direito, né? Mas agora eu me acordei doido, né? Foi? Foi? Foi me tira minha? Foi me tira minha? Você acordou doido ali, né? Você acordou, minha filha. Você é o passarinho do cu que sai. Cucu! Cucu do nada! Cucu do nada, você aparece. A mulher da mulher... A mulher da mulher não conta muito bem. A mulher da mulher não conta muito bem. Você é perturbada da cabeça, mulher. Você não entendeu de nada. Márcio, cala sua boca, Márcio. Carlinho! Meu Deus! Carlinho, a pessoa... Eu não falei que nem o macho. A conversa entre o meu macho. Meu macho! A conversa não faz curva. Ela toma remédio. Ela toma remédio. Deixa a coisa... Acordei? Ela tá tentando almoçar. Não precisa ainda. Carlinho, pelo amor de Deus. O casaco colocou o fundo. Parecendo que tava lá na casa. Ontem isso foi minha filha. Alberti! Alberti! Todo mundo reclamando com você que eu sou alto ontem até de madrugada, viu? A culpa é sua. Você que pediu pra ligar o som? Não. Até duas horas da manhã. Você ficou até as quatro que você é inimigo do fim. Aí tá aqui. De doida a criança tá tudo reclamando. Foi o primeiro a dormir. Você foi o último a dormir. Isso é pra começar. Não foi nunca. Porque eu peguei esse lá... Que ia... Já deixou! 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 Não! Não, tio. Não é isso não, tio. Eu precisava botar eles pra dormir. Senão eles não iam, viu? Mas hoje não vai ter, não. Só até as cinco. Eu posso tomar um remédio de calma hoje? Você não tomou não ainda? Tomei outro remédio, mas eu consegui limpar o cabaré dele dentro do calma. Vai ser ali, ó. Vocês ainda querem que eu passe um mês? Não, amigo. Tá trocando de lado. Ela tá deixando o Lucas pelo caminho. E... E Lucas é meu, amor. Mentira, eu gostei só pelo caminho. Eu disse que ela ia começar a se apaixonar por mim. Bora da barriga. Não, não é não. Eita! Olá pelo caminho. Já chegou lá em casa da sua mãe. Será que eu tô me apaixonando pelo caminho? Eu sinto isso. Eu não, eu não. Eu sinto isso. Eu disse, mas só por dizer de nada eu tô ligação. Eu sei. É. Eu sei. Eu vejo você me olhando de longe quando eu não tô olhando pra você. Oxe. A Vanessa aqui tá muito mais calma. Ela tá mais calma? Tá. É mesmo. É. Vocês veem o jeito dela, mas tá mais calma. Em casa ela não para. Ela não quer que eu fale com ela assim. Ela não responde. Ela fica toda... Vou passar a mão na cabeça dela. É. E você ama ela, né? É. Eu amo demais, minha filha. É mesmo. Eu tenho o jeito dela, mas eu amo demais. É? Eu tô mais doente do que ela. É mesmo. E você é tia dela, né, minha irmã? É. Perdão. E você quer beijar a Yara, né? Porque você não é sua mãe. Olha, a gente fala há pouco. Eu sabia sobre as tias que acabam virando mães, né? As tias que acabam virando mães dos seus sobrinhos, né? São tantos pelo Brasil e a gente às vezes, né... Um beijo pra todas as tias que ficam com essa... Com essa carga, né? E acabam amando a carga. Ah, foi minha filha. Aquela tá normal. Aquela desse. Não, ela nunca foi normal. O jeito dela é esse. O jeito dela é esse. Vem de pequena. Só o que ela quer. Ela tá mais calma e mútil. É. Mas na minha unha ela se ajeita. Ainda mais apaixonada, pronto. Aí ela diz assim, mãe, eu vou obedecer o Carlinho. Eu digo, sim, pra obedecer. Vamos lá. Eu lhe obedeço quando eu bem quero. O meu sobrenome, querido, é Gardenal, viu? Ó, desculpa. O seu nome é Carlinho Maia, né? O nome da cachorra da Delminha é Maia. Da cachorra? É Maia. Eu não lembro de tudo quando se chama Maia. Ela vem. Ela não gosta de fé. Ela só gosta de homem bonito. É mesmo? É. Apesar dela não ser tão bonita, mas... E outra coisa. Vanessa é virgem ainda. Ela é de safada nesse jeito de sanarém. É. Ela é virgem. Ela é safada. Abraçar e tudo mais. É. Muito bem. Ela vai... Se eu publico a primeira vez, é o preto que dói. Ó, tem o medo. Pergunta que ela se encolhe. É na sua cara, hein, mulher? Você tá doida pra quebrar a bolacha com a outra, aí fica falando de... Por isso que você não quer mais calabresa, né? Que é charca agora, né? É. 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 É.